Na década de 90, um dos melhores do jiu-jitsu foi Royler Grace, tetracampeão mundial e tricampeão do ADCC. O filho de Hélio Grace foi imbatível nos primeiros mundiais da arte suave. Aposentado nas competições, ele recebeu a prima Kira Grace para uma entrevista exclusiva num dos QG's da família no Rio de Janeiro. Aqui do meu lado, mestre, tetracampeão mundial de jiu-jitsu, tricampeão do Abu Dhabi e meu primo, Royler Grace, prazer estar aqui com você. Entra aí. E a primeira pergunta, por ser da família Grace, é uma pergunta que a gente sempre fica, é difícil de responder, qual é a sua primeira lembrança do jiu-jitsu? A gente vem de um país que é futebol, né? Eu me lembro eu de Kimono chutando a bola no tatame. E um dia a bola foi embora e o tatame continua comigo. Você venceu quatro mundiais, qual é o mais importante? Bom, acho que todos foram especiais, né? Eu tentei fazer quatro campeonatos, porque eu dediquei um pra cada filha que eu tenho. Eu tenho quatro filhas e eu tentei fazer isso no Abu Dhabi também. Eu fui três vezes campeão no Abu Dhabi e um eu fui terceiro. Infelizmente não consegui ter quatro títulos no Abu Dhabi. Mas o primeiro ano foi um ano muito importante, foi um ano bem legal. Foi aquele boom, 96. O último ano, pra mim, foi um ano que eu competi, foi em 99, também foi um ano bem legal. Eu já tava meio que sabendo que talvez eu não voltasse no outro ano, né? Mas eu acho que o ano mais casca-grossa, o ano mais importante que me deixou na minha mente foi o de 97. Eu fui campeão na minha categoria e eu disputei o absoluto, né? Eu com 66 quilos, eu fui terceiro no absoluto. O cara mais leve tinha 20 quilos. Mais pesado, a mais que eu. Então, é uma coisa que foi super gratificante pra mim. Qual o segredo do Heuler? Muito treino, ter nascido na família que eu nasci, né? Ter acesso à técnica que eu tive, né? E poder estar junto com todo mundo, prestar atenção, acho que isso é uma coisa, né? Você ficou muitos anos sem perder, né? Quando você competia no jiu-jitsu, até que você enfrentou o De La Riva e acabou perdendo por pontos. Como que essa derrota te afetou? Eu voltei pra casa e vou treinar mais, né? Só perde, só ganha quem compete. E isso, pra mim, foi uma coisa legal, porque quando você ganha, todo mundo dá tapa no teu ombro, todo mundo é teu amigo, né? E quando você perde, isso desaparece um pouco. Mas você treina e volta mais forte, ou não. E pra mim foi isso. Eu aprendi a lição. Eu acho que perder é uma coisa saudável, não é uma coisa ruim. Eu acho que você aprende com isso. Eu perdi pouco, eu perdi, eu ganhei muito mais do que eu perdi. Então eu perdi uma, duas. Perdi duas vezes pro De La Riva, quatro. Depois eu perdi uma na preta mais tarde pro Zé Mário, cinco. Eu perdi umas seis ou sete vezes, mais algumas duas que eu não me lembro. Mas de quatrocentas lutas, eu acho que foi bom, né? Você enfrentou o Zé Mário, né? Ele acabou te finalizando. Até que ponto essa diferença de peso foi determinante pra vitória dele? Bom, eu acho que quando você comete erro, a diferença de peso não é o que influencia. O Zé Mário era um cara muito técnico, sempre foi um cara muito técnico, muito forte. E treinado também, tinha um condicionamento físico muito bom. Eu não posso dizer que foi o peso. Eu acho que eu cometi um erro na luta e ele se aproveitou disso. Se ele fosse levinho, eu acho que ele teria finalizado também. Por que você resolveu se testar no absoluto com atletas bem mais pesados que você? Eu queria poder entender como é que eles poderiam me ganhar, na verdade. Porque realmente é difícil, né? A minha técnica era uma técnica muito boa, mas existe um tempo de luta e o peso ajuda muito. Os caras eram muito bons, são muito bons, atletas também, e são muito técnicos. E isso uma hora me criou uma dificuldade grande. Você se aposentou em 99 depois do Mundial, não foi? É, na verdade não houve uma aposentadoria assim que eu me aposentei. Mas eu diminuí o meu risco, porque em 2000 eu me machuquei e eu não pude competir. Foi a época que o BJ Penn foi campeão na categoria. A vida me deu outra direção. Então eu tive outra prioridade e acabei não voltando a competir. E por que depois de tantos anos você voltou a competir numa luta casada? O que que te motivou? Eu gosto de competir, né? Mas a gente tem que ser honesto em falar que existe um incentivo financeiro. Eu hoje, se você me chamar pra competir numa competição normal, eu já fiz essa parte de competição de graça. Hoje em dia eu não faço mais. E eu não competi por dinheiro, porque tinha também aquele negócio de uma revanche, né? Com o Red Bravo, eu falei, pô, eu quero essa revanche. Mas é um evento. Você perdeu pra ele no Abu Dhabi. No Abu Dhabi, que eu fiquei em terceiro. Daí o porquê de se fazer uma luta e ter uma recompensa financeira. Então eu acho nada mais do que justo, né? Eu numa fase que eu não tô mais competindo, ter uma remuneração. Então eu acho que foi justo, foi bom. Eu acho que o evento foi um dos eventos melhores que a gente teve aí, na época do Metamores. E as pessoas gostaram de ver minha luta. Eu tenho um amigo meu que virou pra mim e falou, cara, minha mulher não entende nada de luta. No meio da tua luta em diante, ela tava no sofá pulando. No sofá, meu Deus do céu, olha isso, ai meu Deus. Entendeu? Olha o joelho, saiu, voltou. E então houve uma emoção muito grande na luta. E eu acho que é isso que o telespectador procura e quer ver. Nascido e criado no Rio de Janeiro, no berço de uma família que só tem lutadores e praticantes de jiu-jitsu. A minha vida inteira eu dediquei a esse esporte maravilhoso. Eu tenho trabalhado com isso desde que eu nasci. E quem foi o seu primeiro professor? O meu primeiro professor foi o Rory, na Rio Branco. Você tinha quantos anos? Eu tinha 6 anos, 5 anos. Antes disso eu já ia na academia, eu comecei a treinar com 3 anos de idade. Mas como é lembrança de gente que treina jiu-jitsu, né? Eu acho que com 6 anos eu já comecei a me entender um pouquinho e já ia, já sabia o que eu tava mais ou menos fazendo. Antes era só brincadeira. E com 7, 8 anos eu já passei pra mão do Rollies. Aí depois o Rollies veio a falecer, eu voltei pra mão do Rickson e o meu pai também. E você foi até a faixa preta com o Rickson? Com o Rickson e com o meu pai, né? O meu pai quando me deu a faixa foi o que me graduou, né? É um cara sensacional, entendeu? O Rollies é um cara que... Ele é muito, muito escravo do compromisso com o jiu-jitsu, entendeu? Ele é um guerreiro da paz. Ele é um cara que é um exemplo aí de vida pra muita gente. Quando você treinava com o Rollies, depois que o Rollies faleceu, você foi treinar com o Rickson. Qual era a diferença do treino dos dois? Os dois foram grandes incentivadores. O Rickson gostava muito de competir também. Eu via no Rollies, eu tive uma infância com o Rollies, né? Eu era bem moleque, eu ia treinar com ele em Copacabana. Era um cara que me incentivou de várias formas. E o Rickson também. O Rickson era um cara que me incentivou de várias formas. Era muito diferente, né? O Rickson era um cara mais pesado. Eu sentia o Rickson meio grandão, entendeu? Eu via o Rickson meio um cara maior. O Rollies era menorzinho. E fazer o que o Rollies fazia me impressionava muito mais. Então, é diferente. Mas era o mesmo prato, vamos dizer. A técnica era parecida, mas como eu te falei, o Rollies mais leve impressionava mais. Qual foi a maior influência pro seu jiu-jitsu? Pô, tiveram vários. Mas eu não posso dizer que é onde tudo começou. Pra mim, a pessoa que eu mais vi de kimono na minha vida foi o meu pai. Ele tava muito presente. Às vezes em casa. Às vezes fazendo um lanche, ele tava de kimono. E na academia também. E depois eu vim treinar com o Rollies, vi com o Rickson. O Roryon foi muito... tava muito comigo. O Copacabana, a família inteira. Você também competiu no MMA, né? Você tem 11 lutas. Como é que você avalia a sua performance dentro do MMA? Acaba que você vai indo por esse caminho, né, cara? É uma... É uma coisa interessante. Você começa a treinar com 3 anos, você não sabe o que você tá fazendo. Daqui a pouco você se vê competindo. Daí começou o negócio do Vale Tudo. Abriu um leque muito maior pra todos nós, né? Até de ganhar dinheiro, porque se pagava muito bem. Se paga muito bem, se você é um cara de ponta. Então, você foi campeão mundial, automaticamente te joga pra esse caminho, se você quiser. Tem boas ofertas. Eu acho que foi uma coisa super proveitosa, foi uma coisa bem legal. Eu fazia porque eu gostava, né? Então, eu gostava de competir e mais uma vez eu tava ali pra ver como eu queria saber como é que eu vou perder ou ganhar essa luta. Então, é aquele negócio de competição. Hoje eu lembro disso e foi uma das coisas que me perguntaram quando eu lutei com o Sakuraba. Pô, tem certeza o Sakuraba tava no auge da fase dele. Bem mais pesado. Bem mais pesado. Com quase 25, 30 quilos. E vale tudo, né, cara? Quando o coro bate lá do lado de lá, a coisa sente, tudo estremece aqui. E aí, eu falei, lutar com o Sakuraba, qual é a tua ideia de lutar com o Sakuraba? O que você tá pensando que você vai fazer? Eu, pra mim, eu quero saber como é que o Sakuraba vai me ganhar. Era só isso que eu queria saber. Eu queria ter essa ideia. E eu consegui lutar com o Sakuraba dois rounds de 15 minutos. E no final do último round, ele encaixou uma posição e o juiz teve que parar a luta pra ele. Que até hoje a gente não sabe qual seria o resultado da luta, né? Eu ia bater. Porque eu sei que eu sou flexível, que eu tenho muita flexibilidade no braço. E ele conversou com o juiz na hora, ficava falando com o juiz. E o juiz foi lá e parou a luta. O Rickson dava aula aqui na Gracia Maitá, ele foi pros Estados Unidos e você assumiu. Como é que é? Assumiu o negócio do seu pai, o berço do jiu-jitsu na família? É um pouco complicado, principalmente vindo do Rickson, que é o número um da família. É o cara que... é o cara, entendeu? Então, realmente foi uma dificuldade muito grande. Mas tava eu e o Roker, que somos os dois diretores hoje da Gracia Maitá. E a gente, no começo, meio assim, aos trânsitos em bairro, sabendo o que vai acontecer. E muitos alunos ficaram. A grande maioria ficou e eles acreditaram no nosso trabalho. Porque a gente já tava aqui. A gente já tava por aqui. A gente não foi, chegou e assumiu. Então, foi uma coisa meio que uma transição. Foi pra gente, foi um choque muito grande. Pros alunos, não. Mas foi uma coisa gostosa. Foi bem legal. Você tá morando em San Diego, agora na Califórnia, há quanto tempo? Eu moro há seis anos. Por que você decidiu trocar o Brasil pelos Estados Unidos? Uma pergunta difícil, hein? Mas, olha só, eu morei nos Estados Unidos quando eu tinha 25 anos. Eu fui com a minha mulher e minhas três filhas na época já. E não deu certo. Eu morei um ano lá e eu não me senti confortável. Eu voltei pro Brasil. E depois, com 43 anos, 42 anos, eu fui visitar a San Diego com a minha mulher. E aí, a gente olhou um pro outro e falou, o que você acha da gente vir morar aqui? A gente, pô, eu acho que é legal. Um ano depois, eu tava morando lá. Como é que você vê o Jiu-Jitsu hoje no MMA? É interessante porque no MMA a gente tem dois técnicos. A gente tem o técnico de Jiu-Jitsu, que é o esporte que eu faço há mais de 40 anos. E a gente tem o técnico de boxe, que eu faço há dois anos. Só que o técnico de boxe, ou de Muay Thai, ou de Kung Fu, fala pra mim, você tá com um soco e com um chute maravilhoso. Você vai derrubar todo mundo. E eu acabo acreditando nisso. E acabo saindo da minha modalidade, da minha especialidade, que é o Jiu-Jitsu, e começo a trocar soco e chute com um cara que é especialista em soco. E aí, eu tomo um nocaute e volto pra casa e falo, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu saí da minha modalidade e fui pra outra modalidade. Então, eu vejo muito os caras do Jiu-Jitsu hoje saindo da especialidade que eles têm, que é o berço, que é eles treinaram a vida inteira Jiu-Jitsu. E, de repente, em dois, três anos, eles mudam a característica de lutar, que é o corpo a corpo e começam a lutar, trocar soco e chute. Se eu fosse um cara, um boxeer, e tivesse treinando 30 anos de boxe, eu não ia, em um ano de Jiu-Jitsu, querer treinar com roller no chão. Eu ia querer nocautear ele. Se eu fizesse isso, eu ia correr um risco de ser finalizado. E é esse o clique que o pessoal do Jiu-Jitsu, às vezes, não tem. Como é que você vê o futuro do Jiu-Jitsu e a posição da nossa família nesse futuro? O futuro da nossa família, do Jiu-Jitsu, do Grace Jiu-Jitsu, é pra sempre. Eu acho que o que o Carlos e o Hélio Grace fizeram, que são os patriarcas da família, foi uma coisa absurda. Em termos de Jiu-Jitsu e de amizade, daquele negócio de você, pra ser meu aluno, você tem que ser meu amigo. De alimentação, eu acho que isso é pra sempre. Isso aí nunca vai acabar. A gente existe hoje, as pessoas falando de American Jiu-Jitsu. Dá licença, né? Pelo amor de Deus. É Brasília e Jiu-Jitsu. É o Jiu-Jitsu brasileiro. É o Grace Jiu-Jitsu. Bom, o futuro do Jiu-Jitsu, eu acho que a tendência é... Eu espero que o mundo inteiro treine Jiu-Jitsu, de alguma forma. E que a gente consiga atingir a meta que o Carlos e o Hélio sempre quiseram. É melhorar a vida das pessoas. O que o meu pai sempre ensinou pra mim, não foi ser lutador. Foi poder ter uma boa harmonia e ser um bom professor. Estamos caminhando pra isso, né? Não é? Se Deus quiser. Jiu-Jitsu no mundo inteiro. Dos seus lábios para os ouvidos de Deus. Obrigada, olha. Adorei.